Eu vou começar esse vídeo fazendo uma confissão, sabe? Hoje tem Atlético e Inter, e tirando o Atlético, que obviamente é o time que a gente acompanha, o time que a gente ama aqui, cara, um time, eu não tô falando do clube, eu tô falando dos jogadores do time, dos 11 ali, que eu mais gosto no campeonato brasileiro é o Inter. Eu acho que tem um perfil ali de jovem, de jogador meio desconhecido, meio low profile, meio underdog, que me agrada muito, sabe? Vitão, Pedro Henrique, Wanderson, Maurício, Alan Patrick, todos são jogadores que eu gosto bastante, então, assim, pessoalmente vai ser um jogo muito legal de acompanhar, mas também sei a dificuldade de você enfrentar o Internacional, que é uma equipe muito forte, o trabalho do Mano é muito bom, né? Eu lembro quando a gente tava pensando num treinador pra substituir o Carilho, eu cheguei a citar o Mano aqui como um nome que eu gostaria de ver no Atlético, mas acabou acertando com o Internacional, hoje é o nosso rival e chega de puxa-saquismo, porque o Atlético precisa buscar o resultado, o Inter já tá com a vida dele garantida, agora a gente precisa fazer a nossa parte, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, que me ajuda muito, qualquer comentário aqui também é muito importante, então comenta qual das 10 verdades que a gente vai trazer aqui, você concordou mais, você concordou menos, e também algo muito importante é em relação aos nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pesas e United Gym, forte abraço meus amigos, obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria, estamos juntos, beleza? Então o seguinte, vamos fazer aquela breve desmembrada no jogo, porque eu acho que esse quadro é muito legal por isso, né? Você acaba desmembrando, você acaba trazendo mais detalhes de um jogo que tem muita coisa legal pra se falar, sabe? E vamos começar com a verdade de número 1, que eu acho que essa verdade vai virar até vídeo, tá? Porque quando eu escrevi ela, eu falei, putz, cara, tem bastante coisa pra falar sobre o assunto. O Atlético é refém do próprio sucesso e capacidade de competir. Por que eu tô falando isso? Porque vendo o campeonato brasileiro, a gente já tem 5 times garantidos na Libertadores. Fluminense, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Internacional. Sabe qual é a semelhança desses clubes? São clubes que tem pelo menos a folha 3 vezes maior que o Atlético. 3 vezes maior que o Atlético. Então assim, o torcedor do Atlético, que acredita que o Atlético tem que estar nesse grupo, ele não se baseia no que naturalmente o futebol usa ali de argumentos. Que é a folha salarial, investimento, jogadores que estão em elenco. Ele se baseia na capacidade de competir, sabe? E no sucesso recente do clube. E eu acho que ele tá certo. Mas não necessariamente o clube vai estar sempre nesse topo da tabela, ou entre as principais equipes das competições. Porque é um clube que faz muito com menos. Isso já é muito louvável. Isso já é muito importante. Só que existe um limite. E o Atlético, ele é o sexto colocado. O Atlético, se não tivesse disputando uma final de Libertadores, o que mostra que o time é realmente de chegada, provavelmente ele já estaria numa zona de classificação já sacramentado ali. Então, assim, a gente tem que valorizar os feitos do Atlético. O Atlético não é um time de passoqueiro. Muito pelo contrário. O Atlético não é um time de moleque. O Atlético, ele é um elenco muito honroso. O Atlético, ele é um elenco... Ele tem um elenco, né? Muito ambicioso. Que representa muito as cores e as ambições e os sonhos do clube. Então, assim, orgulho desse elenco. Orgulho de ser Atlético. Queria deixar muito claro isso. Número 2. Esses últimos jogos também são desafios para a comissão técnica. Filipão, Paulo Turra, Wesley Carvalho. Profissionais que a gente não sabe se vão se manter no Atlético, né? A gente tem uma ideia que eles devem ficar para 2023. Mas também acho que é o momento para mostrar um pouquinho mais de variedade tática. Sabe? Mostrar que eles conseguem fazer uma boa gestão de grupo a partir do momento que o grupo está focado na competição. Então, a gente vê esse grupo tendo uma boa cabeça ali, sabe? Então, não acho que, assim, os caras estejam garantidos, não. Eu acho que eles têm que estar sempre se provando. Beleza. O trabalho que eles fazem já é muito bom. Mas ainda tem alguns pontos ali que eu acho que a torcida tem uma certa desconfiança sobre essa comissão técnica. que é principalmente a hora de atacar, principalmente a hora de construir, sabe? Número 3. Uma vitória no Beira-Rio passa por uma grande atuação do Bento. A gente já falou isso muitas vezes ao longo da temporada, né? Em principais jogos, assim, que o Atlético teve na competição, que foi contra o Palmeiras e Galo fora de casa. Grandes atuações do Bento. E no Beira-Rio, acho que não vai ser diferente, sabe? Ter um goleiro ali confiável, ter um goleiro que influencia no placar é muito importante. Eu sempre falo isso. O ponto de mudança de perspectiva do goleiro, quando o goleiro realmente amadurece, quando o goleiro realmente cresce ali, é o momento que ele começa a ser influente nos resultados dos jogos. E cada vez mais eu vejo o Bento influente nos resultados dos jogos, sabe? Contra o Goiás foi influente negativamente, mas imagina uma grande atuação do Bento no Beira-Rio. Ou, pelo menos, eu espero que é um passo importante para a vitória do Atlético, sabe? Vamos lá, número 5... Não, número 4. Tiago Heleno merece um companheiro melhor no Atlético. Não é uma verdade especificamente sobre esse jogo, sabe? É uma verdade, eu acho que, mais geral. Está na hora do Tiago Heleno ter um companheiro muito bom ao lado dele. Eu acho que, depois de muito tempo, assim, do Tiago Heleno como titular, se a gente fizer uma ordem cronológica dos companheiros do Tiago Heleno, talvez o Léo Pereira tenha sido melhor ali, numa fase muito boa em 2018. Então, assim, está na hora do Tiago olhar para o lado e sentir muita confiança. O Pedro Henrique não acha que seja esse zagueiro que passa confiança. Número 5. Pedrinho mostrou uma bela alternativa de comportamentos contra o Goiás. Cara, eu vi um Pedrinho mais construtor, sabe? Eu gostei do que eu vi contra o Goiás, assim, eu tenho algumas críticas ao Pedrinho. Acho que ele deu alguns moles contra o Goiás também. Mas eu senti um Pedrinho, não, aquele lateral só de ultrapassagem. Até porque o Vitinho, ele estava no corredor externo, então... Você tinha que segurar um pouquinho mais o Pedrinho. E ele se comportou muito bem distribuindo o jogo. Foi o jogador que deu mais passe para o jogo, se conectou bem ali com o Vitinho. Então, mostra um amadurecimento, de certa forma. Mostra uma alternativa interessante de um jogador ainda que é muito novo. Faz uma temporada de altos e baixos. Mas, assim, acho que é o primeiro passo para a gente ver esse garoto como um lateral mais completo. Foi assim também com o Kelvin, né? Quando o Kelvin parou de ser só esse lateral de ultrapassagem, começou a construir mais o jogo. A gente viu um crescimento muito legal do Kelvin. E eu espero que o Pedrinho continue crescendo. Porque a gente sabe que existe o risco do Abner sair para o futebol europeu em breve. Você ter um lateral capaz de assumir essa vaga vai ser muito importante, sabe? Vai ter um desafio constante ali para marcar o Pedro Henrique Cousin. Mas vai dar tudo certo. Número 6. Em jogos mais difíceis, jogos que a gente vai ter que se defender mais. Jogos que a nossa postura, ela vai ter que ser outra. O Eric entrega mais defensivamente que o Alex Santana. Eu acho que a gente pode ter esse rodízio, né? Jogos que o Atlético tem um pouquinho mais compromisso de atacar. Jogos que o Atlético tem um pouquinho mais compromisso de construir. Eu acho que o Alex oferece mais, sabe? É um jogador com boa dinâmica, boa infiltração, boa entrada na área. Finaliza bem de longe. Então, assim, um nome importante. Mas em jogos que o Atlético tem que defender mais, que precisa de uma marcação mais agressiva, precisa fechar espaços. Eu sinto que é a vez do Eric, sabe? Eu acho que, inclusive, o Inter é um time que, em algumas vezes, já demonstrou interesse no Eric. Mas eu acho que o Eric, ele merece atuar nesses jogos. Número 7. O Fernandinho se torna cada vez o jogador mais importante do Atlético. A gente viu o que aconteceu contra o Goiás quando o Fernandinho saiu, né? O Fernandinho, ele cada vez se adapta melhor, se adapta mais ao futebol brasileiro e vem virando cada vez mais dono desse time do Atlético. Ditando o ritmo ali no meio campo, sendo esse cara de acelerar, desacelerar, tirar o jogo da pressão, permitir que o Atlético fique com a bola ao longo do jogo, sabe? Então, assim, não ter o Fernandinho para o Atlético é algo nocivo, sabe? Se em algum momento a gente já até criticou algumas partidas do Fernandinho, o Fernandinho se mostra cada vez mais importante, cada vez mais fundamental nessa formação. A gente fala de uma estrutura, certamente o Fernandinho é uma das peças importantes nessa estrutura. Número 8. Vitor Bueno dá mais liberdade para o jogo do Terence. Porque o Vitor Bueno, na teoria, é um ponta pela direita, mas quando ele vem para dentro construir, ele é um meia. E o Terence, ele tem essa divisão na cabeça dele, né? Sou meia, sou atacante. Sou meia, sou atacante. Sou meia, sou atacante. E quando o Vitor Bueno, ele vem para dentro, ele deixa o Terence com mais capacidade de flutuar porque você tem um meia a mais no seu time, né? Quando você tem um extremo, o extremo ele se limita ao jogo pelo lado. Quando você tem alguém por dentro, você tem alguém ali para encostar no Fernandinho, tem alguém ali para encostar no outro volante. E o Vitor Bueno flutua muito bem por dentro, fazendo o Terence ter essa liberdade de atacar espaço, atacar área, por exemplo, como foi aquele belo gol de cabeça, né? Número 9. Vitinho consegue algo raro na temporada. Um ponta do Atlético jogando bem e justificando a titularidade. Talvez a maior fonte de decepção do Atlético na temporada tenham sido seus pontas, né? Canobi, o Coelho de Vitinho, nenhum conseguiu ter uma sequência tão boa. E o Vitinho, ele vem de jogos muito legais, assim. O jogo contra o Goiás do Vitinho foi de um nível muito alto. E a expectativa é ele ir para cima do Fabrício Bustos e deixar o Bustos na saudade, como já jogou bem contra o Bragantino. Acho que foi até bem na final da Libertadores. Então, assim, é bom ter o nosso antigo Vitinho de volta. Número 10. Com o Bueno e o Terence juntos, ou seja, esses dois e meias flutuando, jogando ali pelo centro, Vitor Roque acabou sendo mais participativo. Não fez gol contra o Goiás, mas levou muito perigo ao gol do Tadeu, né? Levou muitas finalizações ali para incomodar, pegando a bola e partindo em progressão. O que claramente é o cenário que o Vitor Roque se sente mais confortável. Pegar a bola de frente para o gol e ir de maneira objetiva em direção ao gol. Então, assim, repito. Vai ser um jogo bem legal. Vai ser um jogo de alternativas interessantes. Estaticamente, os dois times, eu acho que até se assemelham em nível. Só que a necessidade de ganhar do Atlético. Então, o Atlético vai precisar se impor no Beira-Rio. Não pode se esquecer disso.